Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Bem gente, hoje o nosso vídeo vai ser rapidinho. Vou mostrar novamente para vocês o nosso cafézinho da manhã. Hoje a gente optou pelo trivial mesmo, o básico que a gente mais gosta. Esse aqui é um pãozinho com ovo. E esse aqui é um pãozinho com queijo prato, sem chapa, tá? Então esse é o nosso cafézinho da manhã. Mais um dia de batalha. Aqui um Guaracampi. Guaracampi e um cafézinho com leite, tá? Então esse é o nosso nosso cafézinho da manhã. Guaracampi e o pãozinho com ovo. Tá quentinho, 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 quentinho. O esposo tá esperando eu terminar de gravar para ele detonar. Vou nem demorar porque tá quentinho mesmo. Vou ficar falando muito porque daqui a pouco vai esfriar. E esse aqui, o com queijo prato, eu já prefiro ele sem chapa. Passaram muita manteiga. Agora que eu tô vendo, nossa, tá cheio de manteiga. E eu falo, só bota só um pouquinho. Botaram quase o pote de manteiga todo. Mas tá beleza. Fica tranquila. É isso aí, pessoal. Até os nossos próximos vídeos.